Queridos amigos, um pouco de açaí na Paraíba faz bem. De câniamo teci sua coberta, de cana de bambu fabriquei seu leito, de uvas verdes fiz seu vinho, de barro modelei a sua tigela, de sândalo estabeleci o perfume, de massa ázima eu fiz seu pão, de tranças estabeleci a esteira, depois deitei esperando pela sua chegada, adormeci e sonhei um sonho de luz, quando eu despertei a casa estava impregnada de sândalo, então abri a porta, o vento suave entrou, diminuindo a canícula que me abrazava, quando abri a porta, o sol entrou tímido a princípio, para logo em seguida tomar todos os cantos dos nossos aposentos, quando abri a porta, a música da praça do mercado, invadiu-me assaltando o meu silêncio, quando abri a porta estava expectante, pela presença do meu ilustre convidado, olhei para a soleira, e percebi o mendigo, da casta dos intocáveis, surpreso, não sabia o que fazer, ali estava na mesa o alimento, o sândalo invadindo-nos o espaço, a esteira colocada no lugar justo, Fiquei pensando em atendê-lo, mas ao mesmo tempo veio-me o impulso de repudiar, então pensei, o que faria o meu ilustre visitante se estivesse no meu lugar? O sol bateu na minha face, o vento desanuviou os meus pensamentos perturbados, e a música encheu-me de alegria, e eu dei-me conta, movendo meus braços, e tomando o lazarento, e conduzindo para o interior do meu lar, banhei, com o manto vestio, com o pão e o vinho o alimentei, desejei fazer algo mais, perfumei, e algo mais se saltou ao meu coração, desejei abraçá-lo, e assim o fiz, e ao abraçá-lo, estabeleceu-se uma transformação, de súbito, da faz, escura, daquele pobre e miserável, da casta dos intocáveis, transmutou-se, nos seus olhos, duas luzes, que me contemplaram, com compadecimento, suas mãos antes, encardidas, e encarquilhadas, se transformaram, em duas taças, de, brilhantes cristais, sua roupa suja, asquerosa, transmutou-se, numa túnica, de alvura, ímpar, perplexo, dando-me conta, surpreso, do que estava acontecendo, contempleio, e ele apenas me sorriu, e eu entendi, a mensagem, do ilustre visitante, curvei-me, e desde aquele dia, nunca mais, nunca mais, deixei de acolher aqueles, que batem, a porta do meu coração, e todas as vezes, que eu faço, vislumbro, a face, suave, e serena, doce, compassiva, do meu ilustre visitante, é a psicografia, de Rabindradar Tagore, por Divaldo Franco, contemplando-nos, nessa metáfora, do indiano, acerca, dos mistérios, e da magia, da caridade, essa, essa, proposição, que vem ao nosso encontro, falar das nossas necessidades, de abrir o coração, para a vida, notadamente, para aqueles, que batem, a porta, da nossa alma, na busca, do atendimento, de alguma, das suas necessidades, a caridade, que vem ao nosso encontro, numa solicitação silenciosa, para que possamos entrever, naquele, que é o nosso interlocutor, o ilustre visitante, aquele, que se nos fez, pequeno, numa manjedoura, e grandioso, no amor, e finalizou, a sua existência, numa cruz, para depois ressurgir, a fim de afirmar, de que quem ama, experimenta a caridade, além fronteiras, do berço, e do túmulo, que assinalou, o que fizéssemos, aos pequeninos, seja alimentando-os, vestindo, visitando-os, estabelecendo com eles, um processo de acolhimento, e aqueles, que pudéssemos atender, estaríamos fazendo, a ele próprio, disfarçado, nos mais pequeninos, dos nossos irmãos, a figura de Jesus, se nos assinala, na perspectiva espírita, muito mais, do que uma figura, crucificada, que devemos, contemplar, viver, de contemplação, mas, sobretudo, um convite, para que passamos, passemos, para a ação, daqueles, que o representam, e Allan Kardec, teve o ensejo, de colocar, cada metade, do livro, o evangelho, e seguir o espiritismo, como um divisor, de páginas, de capítulos, da obra, fora da caridade, não há salvação, em outras palavras, ninguém se liberta, se não conseguir, abrir o coração, ninguém se torna, livre, se não conseguir, amar, numa perspectiva, luminosa, ainda que silenciosa, e sobretudo, silenciosa, e simples, mas que dê conta, de estabelecer, o movimento, o galvanizador, do processo iluminativo, que nos aguarda, ao longo dos milênios, a caridade, vem, como essa manifestação, de súplica, para que nós, nos libertemos, o outro, é o nosso contraponto, que faz a interface, porque quem faz a caridade, a si mesmo a faz, é o principal beneficiado, do gesto da amorosidade, porque quem ama, assim se beneficia, até porque o outro, nesse movimento, de amor, dinâmico, que se chama caridade, às vezes, nem valoriza, ou não aproveita, suficientemente, mas nós, que fomos o protagonista, da ação, levaremos, dentro dos nossos, corações, essa herança, bendita, que não consegue, ficar encarcerada, que se espraia, como um magnetismo, fulgurante, em torno, dos nossos passos, a cada exercício, de amor, na perspectiva, do tamanho, do enquadramento, da caridade, nós nos tornamos, um pouquinho maior, do que éramos, antes de fazê-lo, cada atitude, cada gesto, cada movimento, impregnado, dessa energia, faz-nos, um pirilampo, que alça-se, a condição, de uma luminária, e cada vez mais, se expandindo, para um dia, quem sabe, se transformar, numa estrela, ainda que solitária, nos céus, sombrios, das almas, aonde ela trafega, o convite, do espiritismo, é para um processo, iluminativo, que deve nos ensejar, a experiência, da caridade, como um ato, que deve se estabelecer, como um jeito, de viver, e não, como uma tarefa, pré-estabelecida, dentro de um cronograma, rigidamente colocado, e aonde, muitas vezes, o beneficiado, cora de vergonha, porque tem que aceitar, um punhado, de alimentos, a caridade, não é portanto, aquela, que se circunscreve, a tarefas, administrativas, no campo, da assistência, mas que muitas vezes, se reveste, apenas, de números, para que num relatório, de diretoria, nós possamos dizer, o quanto, nós fizemos, ainda que isso, seja importante, para um processo, de acompanhamento, das atividades, institucionais, a proposta, espírita, da caridade, ela está, muito além, dos serviços, estabelecidos, no campo, da promoção, e assistência, que faz parte, de um setor, da casa espírita, ou da diretoria, que vive, como propósito, a caridade, como salvação, a caridade, portanto, ela não se encarcera, numa instituição, numa casa, numa tarefa, pré-estabelecida, ainda que tudo, seja muito justo, e muito nobre, mas não é essa, a ousadia, do pensamento espírita, não somos convidados, a sermos caridosos, no lugar, num dia da semana, em relação, a aqueles, que sofrem, a pauperização, o exercício, da vulnerabilidade, no campo, socioeconômico, não, não é essa, a proposta do espiritismo, a proposta, é mais ousada, é de consciência, é de si, para consigo mesmo, na relação, com o divino, do que tu estás fazendo, do que estamos fazendo, na prática, da amorosidade, inspirada, naquele, que veio, e atendeu, pobres e ricos, pessoas satisfeitas, intelectualmente, ou limitadas, aqueles, que tinham, deficiências, no campo, do sentido, cegos, mudos, surdos, paralíticos, mas aqueles, que dotavam-se, de uma aparente, saúde corpórea, mas traziam, a alma, as enfermidades, do espírito, Jesus veio, e alastrou, a sua mensagem, de amor, para todas, as classes sociais, exerceu, o amor, caridade, como prática, de viver, para todos, os campos, da movimentação, humana, dos homens, às mulheres, das crianças, aos idosos, ele assim, percorreu, a galileia, a judéia, toda a palestina, da época, para nos ensinar, que exercer, a caridade, é uma prática, que nos convida, como ato, de respirar, aonde estivermos, somos chamados, ao exercício, da caridade, é na instituição, espírita, no trabalho, previsto, mas também, é no semáforo, é na visitação, que se faz, a casa, de alguém, que está, em regime, de carência, em nome, da casa espírita, mas é igualmente, na via, pública, quando alguém, nos aborda, pedindo, uma informação, é com aquele, que está, sitiado, numa condição, completa, de adoecimento, físico, mas também, o é, naquele, que está, num, grande, escritório, na principal, avenida, da cidade, e que não recebe, ninguém, como amigo, porque não sabe, diferenciar, quem os ama, e que são, seus, bajuladores, interesseiros, a caridade, como, nos ensinou, Jesus, e Allan Kardec, replica, repercute, esse convite, ela vem, ao nosso encontro, para revolucionar, a nossa vida, ainda que ninguém, saiba, que essa revolução, esteja, estabelecendo, nas nossas entranhas, mas ela, vai se revelando, aos poucos, porque ela, não tem horário, não tem dia, para ser executado, não está, circunscrita, ao Natal, a um aniversário, ao dia das crianças, ao dia dos idosos, aos dias, celebrados, pelo calendário humano, ela, ela é, portanto, o ato, de respirar, de caminhar, não que, o atendimento, circunstancial, seja, ineficaz, caracterizado, como, um ato, para atender, o esmoler, não, ali, também, a caridade, enseja, estar presente, mas, ela não se circunscreve, enquanto, a atitude, que deve ser, celebrada, numa magnitude, do amor, grande, ela não pode, se circunscrever, ao atendimento, circunstancial, de uma esmola, é pouco, a necessidade, circunstancial, de alguém, é necessário, portanto, entrever, o imediato, mas, o mediato, o pedaço, mas, olhar o todo, a criança, mas, perceber a família, o idoso, mas, de que família, esse idoso, participa, aquele, que está, sob as grades, de uma delegacia, ou de um, sistema carcerário, mas, qual é a família, desse indivíduo, que está preso, que estou visitando, em nome da caridade, a caridade, portanto, ela, tem um ponto, de ação, mas, ela tem uma perspectiva, panorâmica, sistêmica, porque, atender, apenas um pedaço, é desconsiderar, de que, quando o dedo, adoece, o organismo, todo está doente, então, a ação, da caridade, atende, a necessidade, circunstancial, para depois, atender, aquela, que é estrutural, a circunstância, é o momento, a estrutura, é que gera, as circunstâncias, atender, as crianças, que vem, no córrego, ameaçada, de afogamento, e, pular, para poder, resgatá-las, é um ato, de caridade, mas, é um ato, de caridade, ir ao encontro, daquele, que está jogando, as crianças, no rio, para assassiná-las, atender, uma criança, de rua, é um ato, de amor, mas, ir ao encontro, daquilo, que está, por trás, e que, empurrou, ela, para a rua, para que, ela, pudesse, ser, uma criança, na rua, e depois, de rua, fazer o seu espaço, existencial, de vida, a rua, nós, precisamos, ir ao encontro, das bases, das fontes, da criminalidade, que, enseja a criança, na sua vulnerabilidade, não ter o direito, de ser, criança, e, brinca, de ser, trabalhador, vendendo, guluseimas, na rua, no semáforo, atender, essa criança, no semáforo, é um ato, de caridade, mas, ir ao encontro, do que está, por trás, é uma caridade, panorâmica, grande, silenciosa, daquele que vai, aos infortúnios, ocultos, que geram, aqueles, que explodem, na avenida, nos logradouros, mais importantes, nas experiências, que caracterizam, a miséria, daqueles, que estão, sob as marquises, o exercício, da caridade, portanto, não é, um assistencialismo, para que, eu, atendendo, uma circunstância, me sinta em paz, com a minha consciência, culpada, aliviar, as minhas, angústias, do egoísmo, o exercício, da caridade, portanto, é um ato, que vai, além do assistencialismo, para a assistência, quem, seja, promover, alguém, dar sinais, de vitória, da libertação, atendendo-lhes, os seus direitos, e assinalando, os seus deveres, correspondentes, o exercício, de caridade, não é ser, de um lado, contra o outro, de uma classe, contra a outra, é de ser, vocacionado, para o atendimento, da sociedade, por inteira, aquela, que abusa, detendo, bens, e aqueles, que mendigam, na marginalidade, é poder fazer, esse encontro, como Jesus fez, atendendo, o homem, que subiu, no sicômoro, e que ele, se dirigiu a ele, e disse, desce de pressas, Aqueu, porque hoje, me convém, pousar em tua casa, havia, um estupor, como ele iria, pousar na casa, de um publicano, considerado, portanto, de má vida, porque era um judeu, que cobrava impostos, para os romanos, era odiado pelos judeus, e era odiado pelos romanos, porque ele não era romano, era uma pessoa, portanto, execrável, apenas rica, ele vai, e antes que ele entre, o seu magnetismo, sensibilizador, fez com que Aqueu dissesse, entra na minha casa, diante do burburinho, ele vai entrar, ou não vai entrar, na casa de um, um homem execrável, pelas duas nacionalidades, romana, e judaica, e hebraica, ele diz, entra mestre, que eu vou indenizar, quatro vezes, se eu lesei alguém, e vou multiplicar, a metade do que tenho, para atender, os mais necessitados, Jesus ao entrar, disse, hoje a salvação, entrou nesta casa, o médico, veio para os doentes, não veio para os pobres, era necessário, trazer Aqueu, para a solidariedade, não era excluir Aqueu, combater a riqueza, é fazer com que a riqueza, se transformasse em trabalho, se multiplicasse, para atender a necessidade, daqueles que estavam marginalizados, o espiritismo, vem e redita, essa proposta, de promoção, de libertação, de crescimento, aonde você atende, um homem, uma mulher, de família, para que o seu filho, saia da medicância, amanhã, para que não repita, o quadro, trágico, dos pais, que vivem, de subempregos, em situação, de miserabilidade, o espiritismo, para portanto, fazer esse processo, libertário, das entranhas, das necessidades, mais básicas, que são as fisiológicas, que é poder, alimentar-se, ter aonde, se abrigar, proteger-se do frio, ou do excesso, de calor, viver, não sobreviver, a proposta espírita, no entanto, da caridade, ela não vislumbra, apenas o corpo, porque dentro de um corpo, jaz uma alma, itinerante, experimentando uma encarnação, no seu périplo evolutivo, o espiritismo vem, e convida-nos, para um exercício, da caridade, em múltiplos semblantes, caridade, não é igual, a materialidade, caridade, é amor, que se multiplica, numa perspectiva social, emocional, psicológica, espiritual, moral, quando se exerce, a caridade, não se atende, apenas o estômago, deixando de lado, o cérebro, e a pineal, é necessário, atender, todas as instâncias, do espírito, nas condições, que tenho, fazer o que eu posso, e se eu posso, só atender o estômago, que eu faça, por que não disponha, de outras possibilidades, de fazer além, por que eu estou, de passagem, que o faça, mas com a consciência, de que aquilo foi, uma intervenção, libertadora, ajudando, para que alguém, outro, talvez como você, tendo uma outra condição, possa atender, uma outra dimensão, daquele pedinte, daquele mendigo, nós nos surpreenderemos, quando olhando a caridade, de uma forma, mais integral, entendendo que caridade, não é igual, atender uma demanda física, exclusivamente, mas atender o espírito imortal, que está reencarnado, que pensa, que tem emoções, que tem pulsões, que tem instinto, que tem sexualidade, que tem um tempo, em que ele caminha, que ele é um ser social, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, quando conseguimos, vislumbrar, de uma forma integral, este ser, o amor pulsa, em diferentes semblantes, em diferentes direções, para atender, aquele, que se encontra, comigo, num terminal rodoviário, num aeroporto, ou então, no bairro, onde a nossa casa espírita, faz assistência, e ali, na casa, onde a gente faz assistência, nós estamos melhor equipados, com a estalagem, da parábola, do bom samaritano, onde nós temos, mais recursos, para ajudá-lo, a passar a noite, das suas necessidades, e no aeroporto, na praça, de passagem, na rodoviária, eu faço, um atendimento, pontual, sem vislumbrar, deixar de vislumbrar, de que eu estou, dando, uma intervenção, e isso me faz feliz, porque aquilo, que eu disponho, foi a moeda, ou foi o pensamento, positivo, foi a oração, ou foi apenas o olhar, ou apenas a escuta, porque as vezes, os miseráveis, materiais, eles já cansaram, de pedir, eles querem ser ouvidos, pelo menos, ouvidos, e quando ele, tenta se aproximar, alguém, ou já empurra, com medo, ou então, já puxa a moeda, para se ver, livre dele, porque ele cheira mal, e as vezes, ele quer chegar próximo, apenas, e fazer um comentário, de que, aquele dia, está um dia diferente, há tanto tempo, não chovia, em Belém do Pará, chove todos os dias, há quanto tempo, não chovia, em Nordeste, no sertão do Nordeste, que bom, que choveu, é só esse o comentário, que ele quer fazer, ele é um pedintier, ele está com uma estratégia, de sobrevivência, buscando esse papo, para levar, algum recurso material, não sei, não me cabe julgá-lo, e talvez, seja só isso mesmo, e se alguém o escuta, essa escuta, é uma escuta, de caridade, esse olhar, não nos faz, espíritas de ar condicionado, nos lugares, que faz calor, aonde a gente faz, a caridade, pelo telefone, aonde a gente, envia alguma coisa, ou faz um pix, esse espírita, que age, nessa perspectiva, de compreensão, que estamos alinhavando, a luz, do evangelho, e do espiritismo, é aquele, que está, emovendo-se, ao sol, do amor, que vai se desabrochando, está aprendendo, a abrir o coração, para não só, apenas, abrir a mão, porque as vezes, a gente só abre a mão, humilhando, quem recebe, porque, quem recebe, sabe que, você só deu o dinheiro, você não deu, de si mesmo, espiritismo, porque, um exercício, de caridade, vai, aquele, que deu-se, junto, com aquilo, que lhe dá, via, minha amiga, do centro-oeste, visitando, Chico Xavier, depois de dez anos, de espiritismo, ela queria conhecer, aquele homem, que tanto falava, que tanto ela lera, queria conhecê-lo, pessoalmente, e quando ela estava, à sombra do abacateiro, levada pelo amigo, que a conduzia, o amigo disse, oh, Chico mandou convidar você, já sabe que você está aqui, eu não tinha nem falado dele, Chico disse, para o amigo, que convidasse, essa amiga comum, para ir ao encontro, das conversas, habituais, que se fazia na casa dele, com pessoas, pontualmente, ela ficou estranhando, como é, que ele captou, que ela estava ali, já conhecia a mediunidade, por certo, mas, ficou estranhando, como Chico lhe dera, um destaque, como o que, ficou assim, ela foi, ao encontro do Chico, mas antes, houve a distribuição, de pães, e ela estava lá, enfileirada, o Chico colocou, ao lado dela, as pessoas passavam, e recebiam, um pequeno alimento, normalmente pães, e Chico metia a mão no bolso, e tirava algumas moedas, ou algumas cédulas pequenas, de valor pequeno, e dava aqueles, naquela fila, que parecia não ter fim, e quando eles vinham, Chico abraçava as pessoas, e ela ficou pensando, e olhando, mas que povo sujo e fedorento, e ele abraça, todos eles, ele olhou para ela, e disse, eles vêm do trabalho, e ela disse, eu sei, mas a minha mãe, dizia, Chico, que a gente, pode ser pobre, mas não precisa ser sujo, mal cheiroso, ele sorriu, e disse, pois é minha amiga, mas eles não tem a mãe, que nós tivemos, então a gente tem que educá-los, ela tomou um outro susto, uma intervenção, que não lograra pensar antes, e a forma, como ele lidava, com aquela pequena intervenção material, emocional e afetiva, e o olhar, do processo educativo, por trás daquilo que, poderia parecer, um assistencialismo, dar apenas coisas, ela ficou impactada, com aquilo, quando chegou na casa, ato seguinte, ela está, viu-se a casa do Chico, muito modesta, e disse, ah, se eu pudesse, aqui eu fazia uma limpeza, que espanava tudo, viu as paredes, seminuas, e disse, eu trazia as minhas obras, eu botava aqui, ela começou a ornamentar, decorar a casa do Chico, ela tem um viés, pelas obras de arte, e ela começou a pensar, quais quadros, elas colocaria, onde é que ela colocaria, e quando ela está nisso, ela viu o Chico à distância, servindo-se, na geladeira, e estava servindo-se, comendo de lado, ela olhou ele de lado, e disse, que homem feio, o Chico mastigando de lado, não sei se vocês acham, o Chico feio, ela achava, dez anos de espiritismo, sem tê-lo conhecido, pessoalmente, ele se aproximou dela, e veio oferecer, o queijo, mineiro, e disse para ela, depois de oferecer, ela declinou, e ele fez num gesto, muito suave, há pessoas, que trazem a prova da beleza, e fez num gesto suave, assim com as mãos, e há pessoas, que trazem a prova da feiura, e fez assim, ela disse, miserável, esse homem está captando, tudo que eu penso, ato contínuo, ele disse, você gosta muito, de obra de arte, ela disse, é Chico, gosto, eu também, ele, ele também, era um amante da arte, a sua casa, por não ter um quadro, não significava dizer, que ele não era, um amante da beleza, e ela começou, então, a escovar a cabeça, e começou a pensar, de que não ia pensar, mais nada, acerca daquele, porque tudo que ela pensava, dava errado, ou dava certo para ela, ela não sabia bem dizer, e de repente, chegou os companheiros, visitantes de São Paulo, e ele a convidou, e foram para o pátio, e quando eles estão no pátio, era a época, da cromoterapia, os amigos traziam a cromoterapia, como acontece no movimento espírita, que a gente quer fazer, enxertia de vez em quando, e falavam da cromoterapia, e perguntaram, o que é que ele achava, e ela não entendia de nada, a cromoterapia, e ela achava que era espiritismo, e disse, ah, eu não dou para ser espírita mesmo, não tem nada a ver comigo, ela tinha dado, só gol fora, só gol contra, e agora, vinha uma cromoterapia, que ela nunca tinha ouvido falar, e os companheiros, perguntaram então, acerca das luzes, a ação das luzes, e o Chico, dentro daquele jeito, mineireste, elogiou a cromoterapia, porque ela tem, advertivamente, funções, falou das luzes, e em seguida, disse, pois é, mas Jesus, usava o amor, para curar, ele não necessitava, de luzes, outras a não ser, a luz, que provinha do seu coração, para curar, todas as pessoas, aí olhou, para essa minha amiga, e a minha amiga, disse, bem amor, eu tenho, e ele fez assim, não é, ela fez assim, é, ela foi o único dentro, que ela deu, e ela ficou sorrindo, e ele então, confirmou, que bastava, o exercício, da amorosidade, para fazer, o atendimento, que a proposta, do centro espírita, que é iluminar, consciências, poderia, em seja, ser feito, ela voltou, para a sua cidade, que é Cuiabá, estabeleceu, uma instituição, encravada, na miséria, para dignificar, a vida, dos cidadãos, sem direitos, que de cidadania, apenas tinha um nome, aonde a criminalidade, rondava, e na sua estratégia, de defesa, ela dizia, ninguém pode assaltar, nossa instituição, porque ela já, não tem quase nada, e a gente tem que, atender as demandas, mas tinha, uma pessoa, que era muito agressiva, era chamado, Ferrinho, ele matava, todo mundo, então os companheiros, você tem que ter medo, de Ferrinho, Ferrinho, ferra todo mundo, ela dizia, você tem uma estratégia, foi inspirada, por Joana de Angeles, porque a instituição, tem o nome de Joana de Angeles, sabe o que eu fiz Alberto, eu botei, os moradores, da frente, de trás, de um lado, e de outro, com foguetes, fogos, de artifício, fazendo barulho, se o Ferrinho, ameaçasse, um largava, o outro largava, o outro largava, o outro largava, e o Ferrinho ia embora, e não assaltava a gente, olha a ingenuidade dela, eu achei o máximo, e ela atribuía a Joana de Angeles, que a inspirou, eu acho que o Ferrinho, ia achar aquilo, magistral, Ferrinho não ia assaltar, aquela instituição, porque Ferrinho, já tinha sido assaltado, já estava na criminalidade, precisando de um outro aporte, para atender as suas demandas, do coração que tinha se perdido de si mesmo, a sociedade cuidava da instituição, porque a instituição, provia a sociedade, era parte da instituição, aquela mulher bela, a que Chico fez menção, sentava-se no banco, ao lado das pessoas, que eram atendidas nas instituições, modestamente vestida, como propõe Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, para não ofender o outro, e tomava, no prato de alumínio, a mesma sopa, que eles tomavam, junto com eles, tudo era feito junto, no processo de convivência, o exercício da caridade, não sou eu, o benfeitor, e do outro lado, os beneficiados, o exercício da caridade, nós estamos juntos, sem estarmos misturados, estamos lado a lado, sem perder a nossa interesse, e a nossa verticalidade, estamos nos disfarçando, de tal modo, não para protagonizar, uma humildade falsa, em busca de elogio, mas para aprender a dar, sem humilhar, e a receber, trabalhando no Jardim das Oliveiras, quando a gente atende as pessoas, no final a gente tem a impressão, de que só a gente foi atendido, porque a miséria, tem tantas manifestações de dores, que a gente não tem, que a gente fica meio que envergonhado, de se achar, que somos alguém, que está na posição de um benfeitor, a gente atende uma demanda deles, e eles atendem uma demanda nossa, porque todos temos nossas necessidades, emocionais, afetivas, físicas, espirituais, nós temos demandas sociais, que precisam ser atendidas, e eles vêm e nos trazem isso, e naquele encontro fraternal, no caso, que eu estou me citando, médico, terapêutico, quem é atendido, não são eles, que levam uma receita, um acolhimento, sou eu, que colho a história deles, e aprendo com eles, como é que eles conseguem viver, equilibrando-se dentro da miséria, numa subsistência precária, daquela mãe que está tendo tontura, porque dá o alimento para a filha, abrindo mão, porque não tem alimento suficiente, para toda a família, abre mão para a filha, está com anemia, por desnutrição, num chão, que é de barro, e num espaço que é único, atendendo a miserabilidade, o exercício da caridade, portanto, tem esse olhar, que a gente vai pudendo, depois, de perceber essas perspectivas, nós vamos perdendo a capacidade, de analisar, quem é o beneficiado, e quem é o beneficiador, sentamos ao lado no banco, e somos, mais um filho de Deus, em trânsito na terra, estabelecendo uma comunhão, de convivência, trocando experiências, com aquele, com aquela, e dando algumas experiências, compartilhadas, já que você faz parte, de um outro grupo social, e pode beneficiá-la, com algumas outras coisas, que ela não tem, o exercício, portanto, de exercer essa amorosidade, que vai num crescente, e deixa de ter um expediente, uma burocracia, nada contra os trabalhos, previstos, organizados, pelos setores, da casa espírita, que desenvolve, essas atividades, que são nobres, mas, não pensar, que é só isso, é uma caridade, portanto, que faz, a doação do peixe, mas, que depois ensina a pescar, não é dar o peixe, ou ensinar a pescar, é dar o peixe, e ensinar a pescar, porque temos uma perspectiva, de análise, sempre excludente, ou é isso, ou é aquilo, e por que é isso, ou aquilo, por que não pode ser ambos, quando oferecemos algo, estabelecemos algo mais, que lhe possa gerar, sobrevivência, nós estamos lhe emancipando, por isso, o espírito cheverri, diria Allan Kardec, que nós deveríamos, transformar a nossa esmola, em serviço, mais do que dar, e dar-se, é importante, erguer o outro, para que ele possa, ao nosso lado, ter uma ocupação útil, pelo menos, se não, uma profissionalização, a fim de que ele, seja um cidadão, de direitos, e deveres, na perspectiva da caridade, um homem de bem, na perspectiva da caridade, um espírito imortal, que nessa circunstância, ele está, naquela classe social, e eu estou nessa outra, esse exercício, de amor, portanto, faz nos entender, que a caridade, engenhosa, nos mobiliza, aonde estivermos, porque quantas pessoas, eu tenho a possibilidade, de atender, no Jardim das Oliveiras, e no meu espaço, de trabalho, no meu consultório, e vejo dramas, absolutamente distintos, e almas, perdidas, de si mesmas, uma, no exercício, da escassez, vivendo a sua vulnerabilidade, e a sua miserabilidade, socioeconômica, e na outra, uma intelectualidade, fria, uma moralidade, precária, e um conflito existencial, levando para o limite, de um suicídio, um, não tem aonde, colocar o seu dinheiro, no outro, não tem aonde, reclinar o corpo, porque até o espaço, físico, é difícil, porque habitualmente, as pessoas, como diria Chico Xavier, que estão na pobreza, elas não fazem menos pausa, elas não fazem menos pausa, elas fazem menos pausa, então elas multiplicam os filhos, então às vezes, é um espaço, com muita gente, que alguém tem que dormir em cima, alguém tem que dormir embaixo, porque não dá para deitar tudo no chão, aqueles outros, cujas riquezas, não lhe consegue, aplacar as dores, famintas, de um coração vazio, também precisam de caridade, mas é de uma outra ordem, é um outro atendimento, que está bem configurado, em Nicodemos, quando procura a noite Jesus, Jesus atende um doutor, da lei, atende-lhe a sede existencial, ele estava intrigado, como ser feliz, ele não era feliz, o que é que se deveria fazer, para alcançar a vida eterna, é o questionamento, que ele propõe a Jesus, era como se dissesse hoje, o que é que eu faço, e algumas pessoas fazem conosco, nos nossos ambientes de trabalho, o que é que eu faço, para ser feliz, porque eu tenho tudo, mas eu não consigo ser feliz, as pessoas tem tudo, mas não se tem, foram para fora, mas não foram para dentro, dispõe das pessoas, e das coisas, com que elas, com seu poder, com seu status, e com seu dinheiro, conseguem manipular, mas elas não dispõem de si mesmas, elas não se alcançaram, elas não se resgataram, elas são mendigos morais, mendigos existenciais, mendigos emocionais, quantas pessoas, hoje no Instagram, no Facebook, ou no Twitter, manifestam o seu vazio, nas experiências brilhantes, das suas postagens, porque vocês sabem, que nas redes sociais, a gente não posta, foto feia, com o olho fechado, com o outro fechado, outra beia, mal vestido, assim, acordando, você não posta isso, porque não dá seguidores, então todo mundo posta rindo, assim, assim, usa os filtros, que quem é feio, porque nasceu com a prova da feiura, e outros, mais da fealdade, outros são horroríveis, usam, usa os filtros, e quando você olha, você diz, mas que pessoa magnífica, aí ela tira o filtro, e mostra quem ela, você toma um susto, porque você pensa, que está diante, de um assalto, da fealdade, todo mundo, que aparece no Instagram, no Facebook, é bonito, não tem gente feia, gente, pode contar, então você já está meia boca, olha aquelas fotos lindas, e você, ah, eu não presto mesmo, eu não sou ninguém, e sempre ao lado, de pessoas formosas, lindas, e sempre num lugar maravilhoso, lá na novela das oito, onde a pessoa sai de casa, vai para um apartamento lindo, na beira da praia, olhando para o infinito, coisas absolutamente quiméricas, ilusórias, aí você olha tudo aquilo, e olha para você mesmo, que não tem onde cair morto, do ponto de vista social, às vezes sim, mas social, moralmente, ou emocionalmente, não tem onde se reclinar, um colo onde se reclinar, alguém a abraçar, você aumenta o seu vazio, e pula do prédio, deprimido, deprimido, é triste, amigos, em Belém do Pará, tem um shopping, mais bonito da cidade, o número de suicídios, foi tão grande, do shopping, que é o shopping, que marca a cidade, pelo seu encanto, pela sua beleza, pelo seu designer, que aqueles que gerenciam o shopping, buscaram uma auditoria, para avaliar os problemas, buscaram um grupo, que fizesse uma assessoria externa do Pará, para ver o que podia ser feito, e tomaram várias providências, foram tomando providências, uma após outra, e os suicídios se sucedendo, estabeleciam vigilantes, que ficavam próximo, dos lugares mais perigosos, onde as pessoas se lançavam, um shopping lindo, é lindo o shopping, nada conseguia conter o suicídio, uma das pessoas que gerencia o shopping, diz assim, quando tem uma notícia, de algum suicídio na cidade, nós nos preparamos, porque vai haver uma repercussão no shopping, e é inevitável, tinha acontecer, seguidamente, alguém que ia para o shopping, tomado por uma notícia, de que alguém se suicidou em algum lugar, e ia para o shopping, a decisão é a mais bizarra, mas foi genial, do ponto de vista técnico, eles estabeleceram, depois de todas as providências, de aramados, contenções, vigilantes, atenções, todas as medidas, possíveis e cabíveis, eles decidiram então, colocar, uma rede de proteção, embaixo, do primeiro piso, no segundo piso, no terceiro, você olha, uma sucessão de redes, para evitar o suicídio, na lateral do shopping, levantaram redes, na lateral, não tem como se jogar, de fora do prédio, e nós ficamos pensando, é o shopping principal, dá conta de falar, do encanto da cidade, mas, nós vivemos, uma angústia existencial, de qualquer modo, é como se fosse, um tiro, na ferida narcísica, de uma sociedade, que não é capaz, de atender, emocionalmente também, afetivamente também, existencialmente também, e sobretudo, espiritualmente também, a sociedade, é uma recomendação, de que as religiões, não são sendo capazes, poder de alcançar, o indivíduo, e desenvolver uma fé lúcida, capaz de enfrentar, os problemas, é uma denúncia, de que nós estamos, nos organizando, imperfeitamente, do mesmo jeito, como quando aconteceu, das torres gêmeas, ser alcançado, pelas aeronaves, dos fanáticos, ali, era no centro, de Nova York, em Mahatma, também a ferida narcísica, do mundo, situado na cidade, no país, mais poderoso, do planeta, econômico, e bellicamente, para dizer, de que, a terra, não vai bem, na forma, como ela se organiza, socioeconomicamente, moral, e espiritualmente também, então, o exercício, da caridade, às vezes, vai pelo Instagram, vai, pelo Facebook, que é, essa comunidade, virtual, que, permeável, às intervenções, para baixo, ou para cima, dependendo, da intervenção, que você faz, mas, ela, em si mesma, é uma denúncia, exemplo do shopping, a exemplo, das duas torres gêmeas, e a exemplo, das postagens, nas redes sociais, do quanto, nós precisamos, de caridade, para atender, um coração vazio, as nossas carências, as nossas, múltiplas necessidades, o quanto, nós precisamos, olharmos, no espelho, para além, da conformação, física, para fazermos, a reflexão, do autoconhecimento, o quanto, nos falta, alguém, que seja, um interlocutor, que tenha, um diálogo, que não seja, só abobrinha, coisa nenhuma, quanto, nós precisamos, de alguém, que nos toque, de uma forma, diferente, que nos olhe, de uma forma, diferente, que seja, capaz, com o seu magnetismo, de ao chegar, a alterar, o estado interior, de alguém, circunstancialmente, tornando, mais sensível, para essa viagem, para dentro, o quanto, nós, que somos, os espíritas, e cristãos, estamos, sendo, sendo, demandados, para, atendermos, no exercício, do amor, ao invés, de fazermos, uma caridade, para fora, com exclusão, da caridade, para dentro, do autoatendimento, não é possível, uma pessoa, que exerce, a caridade, durante, 30 anos, e depois, deprime-se, ou, entra em crise, ou, continua, tratando mal, as pessoas, de casa, na instituição, ela é muito legal, mas, em casa, ela é impiedosa, durante 30 anos, é impossível, essa caridade, que vai só, para fora, e que não vai, para casa, é porque, não está dentro, o exercício, da caridade, é respeito, a januário, começa em casa, o exercício, da caridade, começa, dentro de você, porque, a caridade, é algo, que, em você, fazendo, em sendo, a caridade, quem é a caridade, se eu sou, a caridade, ela se espraia, sozinho, ou acompanhado, no lado, ou fora dele, ela não é, uma prática, estereotipada, do amor, para fora, ela é, um exercício, do amor, do auto amor, que se espraia, como, uma flor, que se abre, e perfuma, quem passa ao lado, seja o gato, seja o beijaflor, seja o besouro, seja alguém, que lhe arranque, o pedúnculo, lhe arranque, o pedúnculo, quem quiser, que passar, e tomar, a flor, na mão, agressivamente, vai ficar, perfumado, por ela, o exercício, da caridade, é assim, esse movimento, que nós, vamos, protagonizando, a partir, de nós mesmos, no encontro, com a figura excelsa, de Jesus, mediada, pelos espíritos, imortais, traduzidas, com fidelidade, por Allan Kardec, que nos permite, experimentar, o amor, de um outro jeito, que não seja, apenas, aquele amor, do sentimentalismo, açucarado, aquele amor, estereotipado, que hipocritamente, se revela aqui, e acolá, sem ser de verdade, é um exercício, de amor, que nós estamos fazendo, pela mudança, interna, nós não somos, um luseiro, mas talvez, já consigamos ser, um facho, pequeno de luz, de um fósforo, nós não somos ainda, um farol, mas talvez, possamos ser, o pirilampo, no exercício, desse auto amor, nossa caridade, é claudicante, mas antigamente, não era, era só exterior, era só fake, agora, ela é de verdade, as vezes eu faço, as vezes eu perco a cabeça, não faço, estou no caminho, porque estou com consciência, de mim mesmo, aprendendo a me amar, e deixando que o meu amor, se espraia, em torno de mim, com aqueles que são, os passantes, da minha vida, e os passantes, da minha vida, que, mais, se demoram, são os espíritos, que reencarnaram no lar, como filhos, irmãos, pais, avôs, netos, esses passantes, que também estão de passagem, eles se demoram muito, passando ao nosso lado, e é de pontão, que se você não faz, a caridade, dentro de casa, é fácil, ir para o centro espírita, porque você tomou, um café, com aquele pão, com manteiga, queijo, salame, presunto, suco, aqui no nordeste, beterraba, batata doce, macaxeira, munguzá, depois que você encheu a pança, aí você vai para a caridade, na instituição, e que enfila, como aconteceu no Jardim das Oliveiras, a pessoa chegou, meio dia, começou a passar mal, uma equipe de passe, equipe de passe, deu passe, a pessoa continuou mal, deu passe de novo, continuou mal, aí a pessoa orou, e o espírito disse assim, já fizemos, tinha que fazer, leva ele para comer, era comida, a pessoa achou que era um obsessor, xingou, obsessou indiretamente, mas de qualquer forma, vamos avaliar, mandou para a coordenadora, a coordenadora foi avaliar, o garoto não tinha almoçado, jantado no dia anterior, e sabe lá o que ele almoçou, não tinha tomado café naquele dia, e não tinha almoçado naquele dia, em que ele acabara de chegar, em torno de meio dia, um pouco depois de meio dia, então era falta de glicose, era fome, não era passe que ele estava precisando, então, a partir desse dia, o Jardim das Oliveiras estabeleceu, que era dever de cidadania, nosso, e direito de quem chegasse, tivesse o acesso de início, a uma alimentação, a qualquer hora que chegasse, porque a fome não tem, espera, e eu digo lá, paciência meu irmão, o cara vai, o garotinho, o jovem, como também aconteceu, toma o segundo prato, que é para tomar só um, só toma o segundo, quando acabar o último, ele forja a segurança, a vigilância, dos voluntários, da evangelização, e toma o segundo prato, e se der chance, ele toma o terceiro, e a barriga está para estourar, e quando você vai conversar com ele, ele ficou vários dias, com uma alimentação intermitente, ele está comendo, pela semana que vem, que ele não sabe se vai ter, é lógico que ele está furando uma regra, mas é lógico que ele tem necessidade, a abordagem não é chamá-lo, de que ele é o mentiroso, de que ele, não, ele apenas está se exercitando, na sua atividade de autoconservação, não quer morrer, então se precisar furar, vai o outro, e eu fico aqui comendo, ainda que como o prato do outro, é um instinto de conservação, então a abordagem, é educativa, a alimentação, precisa se alargar, para atender as necessidades, que são mais amplas, e o olhar, portanto, ele se elastece, e o recurso, para ter mais alimentação, vem dos zaqueus, vem dos nicodemos, que podem, de algum modo, dar, ou mandar, para depois, eles poderem estar presentes, e para depois, ao invés de só estarem presentes, serem presentes, é uma caminhada, solidária, que todos vamos fazendo, nesse espaço, chamado, sociedade espírita, que é um espaço, de convivência, de caridade, de exercício, de amorosidade, todos, que estamos aqui, à luz do pensamento espírita, somos chamados, a vivermos, essa experiência, a fim, de que, o ilustre, convidado, aporte, a porta, do nosso coração, como uma pessoa, demasiadamente, rica, ou excessivamente, pobre, miserável, como alguém, que traz, o coração, vazio, de afetividade, ou como alguém, que traz, o estômago, cansado, de não receber, alimento, como alguém, que moralmente, é imprestável, porque não teve, uma família, e não teve, princípios, e não teve, valores, e como alguém, que ainda, sendo moralmente, categorizado, não dispõe, da compreensão, de Deus, e é um ateísta, e vive a angústia, da proximidade, da morte, querendo, que alguém, lhe salve, dessa crença, que se chama, materialismo, e ateísmo, a fim, de que ele, possa, experimentar, a desencarnação, como uma, suave, entrada, num portal, esse ilustre, visitante, ele, visita, nos todos, os dias, e por isso, Tagore, nos ensejou, deixar na memória, pela psicografia, pegando a cultura, indiana, e nos falar, da mesma temática, que é divina, a caridade, em qualquer tempo, em qualquer lugar, ao dizer, de câniamo, tecito a coberta, de cana de bambu, fabriquei teu leito, de palha, teci, a tua esteira, de barro, modelei, o teu jarro, de uvas verdes, fabriquei teu vinho, de massa, ázima, eu fiz teu pão, e de sândalo, colhi o perfume, esperando pela tua chegada, e dormi, dormi, um sonho de luz, quando despertei, e abri a porta, o cheiro de sândalo, invadiu-nos, a residência por inteiro, o vento, o vento suave, entrou, minimizando, a canícula, que me, abrazava, o sol, entrou tímido, a princípio, para logo, possuir, todos os recantos, da nossa casa, a música, da praça, do mercado, invadiu-nos, assaltando, o meu silêncio, olhei, para a soleira, e viro, o imprestável, mendigo, da casta, dos intocáveis, tive o impulso, de repudiá-lo, estavam ali, sobre a mesa, o alimento, a esteira, a cama, o vaso, de barro, e fiquei pensando, o que fazê-lo, então pensei, o que faria, o meu ilustre, visitante, se estivesse, no meu lugar, o vento, desfez, a minha mente, perturbada, o vento, assoprou, para longe, a minha aflição, o sol, bateu na minha face, e a música, do mercado, trouxe-me, a alegria, e eu, dei-me conta, daquilo, que o meu ilustre, mestre, gostaria, que eu fizesse, tomei-o, levei ao interior, banhei-o, vesti-o, alimentei, com o pão, e o vinho, e depois, desejei, fazer algo mais, perfumei, e quando, diante, de maior ousadia, pensei em abraçá-lo, e o fiz, bem-me conta, de uma extraordinária, transformação, estupefato, olhei, para sua face, e duas lágrimas, rolaram, em seus olhos, com a brancura, e a beleza, dos imortais, transmitiram, uma luminosidade, inesquecível, e as suas mãos, como duas, taças, de cristais, antes encarquilhadas, e asquerosas, e a sua veste, antes imunda, agora, transformava-se, numa, túnica, de alvura, ímpar, era, o ilustre visitante, ele olhou-me, apenas sorriu, e eu entendi, a sua mensagem, curvei-me, e desde este dia, nunca mais, deixei de, acolher, aqueles que batem, a porta do meu coração, e quando assim, eu faço, entrevejo, a face suave e doce, do meu ilustre visitante, da caminhada da minha existência. Obrigado. Aplausos